Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal do José, agora há 70 dias das nossas eleições presidenciais. E eu quero convidar vocês para fazermos uma viagem através do tempo, mas só para até quatro anos atrás. Para conferirmos, analisarmos, se de fato no ano eleitoral de 2018, o povo brasileiro escolheu entregar o nosso país para as mãos de homens e mulheres de bem, patriotas, políticos interessados no interesse público, no futuro da nação, ou se pelo contrário, o povo brasileiro acabou entregando o nosso país, a nossa pátria, para a mão de desonestos, corruptos, lacaios, vigaristas de todas as naturezas e grupos econômicos também que atuam contra o povo brasileiro. Pois bem, amanhã será o lançamento da candidatura à reeleição do atual presidente da república para mais quatro anos. Qual é o legado que o governo dele está deixando para o Brasil? O povo brasileiro melhorou a condição de vida em algum campo? E os eleitores de Bolsonaro, aqueles que pensam em votar em Bolsonaro? Será que a memória está ativa? Será que eles se lembram exatamente o que acontecia aqui no Brasil em janeiro de 2019? Como era o gasto dessas pessoas nos supermercados, o seu custo de vida? Como era a qualidade de vida? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas histórias, os personagens que estiveram em 2018 com Bolsonaro, por onde eles andam, as promessas que foram feitas e qual é a realidade que nós temos no dia de hoje. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Dê o seu joinha. Mante seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados. participem dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia da tarde todos os dias. Enfim, e vamos seguir em frente, tá bom? Gente, o presidente da república está em campanha direto usando dinheiro público. Hoje, na sua agenda oficial, portanto, é um compromisso que está vinculado à presidência da república, ele está em vitória, participando de mais uma marcha para Jesus. Eu já comentei com vocês, esse é um crime eleitoral. Infelizmente, o Código Eleitoral Brasileiro não prevê a figura do abuso do poder religioso. Mas está claro que essas agremiações religiosas são hoje partidos políticos, partidos empresariais que estão usando a sua influência perante uma parcela da opinião pública para benefício de um candidato. E o candidato, o atual presidente da república, não tem o menor pudor de cometer crimes de improbidade administrativa, usando a máquina do Estado, para ser o benefício pessoal. A prova desses crimes está na sua própria agenda. Basta os partidos políticos começarem a processar o presidente da república para criarem, pelo menos, algumas sanções, pelo menos algum tipo de equilíbrio no meio dessa história. Então, esse é um registro inicial. E aí a gente chega aqui à convenção amanhã da candidatura do presidente da república. Gente, há quatro anos atrás, eu já mostrei para vocês o general Leno cantando musiquinha para os ladrões ali. Mostrei para vocês também o Dudu Bananinha, falando também das pessoas que estavam presentes ali e que ele fotografaria cada uma delas ali, que não poderiam ficar jamais próximas do centrão. Enfim, eu mostrei essas incongruências, essas coisas todas que... Incongruentes e incoerências também, porque estão todos juntos agora. Os bandidos, os corruptos que eles diziam e eles próprios agora. E aí eu estava vendo aqui alguns personagens, porque a convenção teve mais de duas horas e meia de pessoas falando ali. Ali está o Magno Malta fazendo discurso e atrás dele está ali quem? O Queiroz, Fabrício Queiroz. O Queiroz estará lá amanhã também? Isso é uma coisa bem exemplificativa de quem estava nessa cerimônia e quem estará lá amanhã. Aqui é o Paulo Guedes fazendo ali a sua palestra também, falando do futuro, da economia do Brasil, do liberalismo, de como ele estava conhecendo o Bolsonaro. É, porque ele não conhecia o Bolsonaro. E como é que o Bolsonaro entrega a economia do nosso país, ou seja, o governo de uma maneira geral, para as mãos de Paulo Guedes e depois partilhado com Arthur Lira e Ciro Nogueira. Essa era a missão de um homem de bem, de um patriota? Pois bem. Então, essas são algumas situações de quatro anos atrás. O Bolsonaro estará lá com o Paulo Guedes? O Paulo Guedes fará discurso lá também? Aliás, só fazendo um pequeno parênteses, né? Eu citei aqui que essa união de Bolsonaro com o Paulo Guedes é uma coisa meio sem pele e cabeça, porque eram pessoas de mundos diferentes. O Paulo Guedes certamente jamais chamaria Bolsonaro para um jantar com banqueiros, sim, se o Bolsonaro não fosse o presidente da república, não fosse uma pessoa ligada ao poder. E o Bolsonaro jamais chamaria Paulo Guedes para uma pescaria. São universos totalmente diferentes. Mas como é que eles se conectam, gente? Aí vem as organizações Globo no meio dessa história, né? Vamos nos lembrar, isso aqui é uma matéria pouco conhecida, que o Paulo Guedes é do Instituto Milênio, cujo patrocinador maior é o João Roberto Marinho. E no dia, alguns dias antes do atentado lá do Bolsonaro e o dia de fora, a notícia que estava rodando em alguns lugares era essa aqui, ó. Bolsonaro se reúne com o herdeiro da Globo. E aí eu pergunto a vocês, o encontro foi intermediado pelo Paulo Guedes. Jair Bolsonaro se reuniu nessa terça-feira, quatro por uma hora e meia, com o herdeiro do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e formou a coluna radar. O encontro teria sido intermediado pelo economista Paulo Guedes, que cuida do programa de governo da área econômica do candidato do PSL. A gente pergunta a vocês, vocês acham que o Paulo Guedes faz uma reunião com alguém apenas por cortesia? Ou se ele é um homem que cuida só de negócios? Qual foi o interesse dele levar o Bolsonaro para conversar diretamente com o João Roberto Marinho? O que conversaram ali durante uma hora e meia, né? Então muitas pessoas, às vezes, colorem muito nas tintas quando acham que ali é uma coisa totalmente antagônica. Porque se fosse antagônica mesmo, essa realidade de Bolsonaro e os Marinhos, ele já teria caído há muito mais tempo, gente. Porque ele tem sido preservado naquilo que interessa. Nos pilares, no que garante a governabilidade dele, ele está preservado. Os meios de comunicação não fazem uma campanha mostrando quem é o personagem. A opinião pública fica sem saber dos fatos principais. Os políticos e as estruturas não se movem porque a opinião pública também não vai às ruas. Não faz muita pressão. E o governo vai cada vez mais sendo tocado a favor dos grandes grupos econômicos, né? Pois bem. Então essas são algumas questões. Nesse discurso do Paulo Guedes há quatro anos atrás, se tinha também, ao mesmo tempo, o panfleto de campanha do Bolsonaro. Que prometia o gás a 35 reais. O Paulo Guedes ainda dizia mais, né? Que o gás ia ainda abaixar mais. O choque da energia barata. A gasolina estava sendo prometida para 2,50. E essa gente está comemorando a gasolina a 6 reais hoje, como se fosse a coisa mais fantástica do mundo. E como é que estava a realidade, gente, dos supermercados em janeiro de 2019, quando o Bolsonaro ganhou as eleições? Vou pegar aqui. Eu peguei aqui alguns panfletos, que não são muito fáceis de encontrar, mas eu consegui aqui, tá? Esse aqui do supermercado Smart. O leite, gente, estava 1,79. O leite quatar. Quanto é que está o leite hoje? O maçã de peito, 12 reais e 97 centavos. O linguiça, 6 reais e 97 centavos. O macarrão, o pacote de 500 gramas, 1 real e 97. Feijão, 2 reais e 47. O café, 6 e 97. O presunto, 12 e 70, né? 1 e 27 cada 100 gramas. Só para usar aqui alguns exemplos. A gente pode pegar outros encartes também, a gente pegar desse supermercado aqui. A gente pode encontrar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui. Gente, não foi fácil, viu? Para achar isso aqui. Foi um negócio porque os supermercados, eles acabam tirando os encartes antigos, até para você não ver essa comparação, né? O leite aqui nesse supermercado estava 1,99. Linguiça, 6,99. Banana, 99 centavos. Grade de ovos aqui, cartela de ovos com 30 unidades, 4,99. Cebola, de 1 quilo, né? 1 quilo de cebola, 1,99. Isso aí, gente, só para a gente ver como é que estava a realidade. Óleo de soja, 3 reais e 19 centavos. O que aconteceu com o Brasil, hein? De lá para cá. O leite custando 5 vezes mais, 500%. Será que as pessoas que pensam em votar em Bolsonaro têm noção do que aconteceu com a qualidade de vida do povo brasileiro? O que a inflação está fazendo com o povo brasileiro? Essas pessoas acham de fato que o Brasil melhorou, que o Brasil melhorou a educação, saúde, saneamento básico, a qualidade de serviços públicos, a qualidade das tarifas. E os grupos econômicos, eles estão tristes também, estão perdendo? Ou os bancos estão ganhando muito? As empresas que estão abocanhando, empresas públicas brasileiras, as nossas estatais, na bacia das almas. Será que eles estão tristes? O mercado financeiro, quem está assaltando agora, aposentado pelo consignado. E os grupos que estavam querendo cada vez mais retirar direitos do povo brasileiro para que o caixa do governo fique mais graúdo para eles conseguirem fazer mais negócios. Então, esse governo de fato agiu a favor de que classe social? De quem estava no topo da pirâmide ou de quem estava na base da pirâmide? O povo brasileiro foi beneficiado com o governo Bolsonaro? Então, são essas as perguntas que deveriam ser feitas amanhã. E, aliás, os partidos políticos durante a campanha eleitoral poderiam fazer nesse quadro analítico. Como era a vida do Brasil, do brasileiro em janeiro de 2019 e como é que está a vida do brasileiro nos dias de hoje? São situações práticas e contra fatos não há argumentos. Aqui, quem estará amanhã nessa convenção? O Paulo Guedes? Certamente. Ele falará o que? O que ele dirá lá? O senhor Augusto Aras, grande amigo, irmão camarada, foi nomeado pelo Bolsonaro fora da lista tríplice. Ele recebeu hoje aqui do Estado de São Paulo um editorial que, de uma forma muito polida, chama o senhor Augusto Aras de vagabundo. Mas será que ele vai se movimentar em função dessa ofensa? Ou será que é uma realidade contra a qual ele não tem como lutar? Diz aqui o editorial. A omissão atual é ainda pior que excessos pretéritos do MP. O PGR tem direito ao descanso, mas também tem o dever de trabalhar. Há um regime democrático a ser defendido. Quando você diz para uma pessoa que ela tem o dever de trabalhar e ela não está trabalhando, de que você está chamando essa pessoa senão de vagabunda? Esse aqui é o atirador lá, o bolsonarista, certamente ele estaria lá, o assassino do Marcelo Arruda, certamente ele estaria lá no Maracanãzinho para saudar o presidente da república, seu ídolo. Às vezes mulheres de Bolsonaro que gostam muito de comprar imóveis com dinheiro vivo, a mulher número um, a mulher número dois comprou sete apartamentos com dinheiro vivo, a mulher número três nós não sabemos se comprou algum tipo de apartamento. Mas enfim, é o pessoal que não gosta muito de banco, eles gostam muito de ter dinheiro vivo, andar com maleta de dinheiro para comprar imóvel. Os filhos seguiram o mesmo caminho. E o Bolsonaro fará discurso pela família. Certamente ele não tocará em urnas eletrônicas, não falar em fraude eleitoral, pelo menos amanhã. Porque ele foi totalmente desmoralizado, ele foi totalmente explodido nesse tipo de discurso. Ele vai ter que fazer campanha eleitoral dentro de padrões tradicionais. Não está vendo espaço para ele fazer qualquer tipo de conspirata, mas isso não vai retirar dele a sua insanidade, o seu desejo de, de repente, tumultuar o processo político aqui no Brasil. Mas como é um homem que vai falar muito de família, isso ele deve ter muita propriedade, porque só de famílias ele construiu três, né? E deve ter destruído pelo menos duas, enfim. Então é um homem que vai poder falar disso com propriedade. Algumas figuras pitorescas podem aparecer lá. O Gustavo Lima, um homem que gosta de pegar verba de prefeitura, verba graúda, dinheiro do BNDES, provavelmente ele vai estar lá. Muitas pessoas que choraram durante os protestos do 7 de setembro, achando que o Brasil está no estado de sítio. Esse pessoal será que vai estar lá? Muitas pessoas do mundo religioso, que na verdade são mundos corporativos, né? Que usam a fé como biombo. Os falsários, os vigaristas. Não dá para dizer de outra forma, né? Alguém que vende feijão, dizendo que feijão é milagroso contra a Covid. Está aí. Outros tantos, né? O Edir Macedo, que disse que o Bolsonaro ia arrebentar. Realmente, arrebentou, Edir Macedo. Você como profeta. Aqui o mentor intelectual, espiritual, constitucional do presidente da República. Gente, olha só que turma, né? Como é que você junta essa turma toda? Paulo Guedes, o sanfoneiro macabro também, ali atrás. Esse aqui, o Guimarães, né? Será que ele estará lá também acompanhado, né? Ele gosta muito de estar sempre muito bem acompanhado, né? Aqui o Alando Santos. Será que ele vai pegar um avião para voltar para o Brasil? O Daniel Silveira vai tirar a tornozeleira para poder aparecer lá no encontro? E esses personagens aqui durante a pandemia, será que vão dar uma cara lá também para defender outros remédios imprestáveis? E olha aí o Pazuello, né? Esse estrategista da saúde. Será que ele estará para falar alguma coisa de saúde? E aí o pessoal que está garantindo a impunidade de Bolsonaro, né? O Arthur Lira, o Ciro Nogueira, mais uma vez o Guedes com o velho Davan. Collor de Melo, Valdemar da Costa Neto. Gente, é um time, o cantor latino, porque o Bolsonaro gosta muito de arte também. O latino estará lá, certamente. O Milton, né? O atirador evangélico em aeroportos. Essa turma toda que está respondendo a processo criminal por ter mexido com dinheiro da educação para benefício próprio. Alguns sertanejos também que choraram muito. O general Heleno, né? Que cantou, se gritar pega ladrão, não fica um. Vai cantar o que amanhã, general? O povo quer saber qual é a letrinha que o senhor está desenhando para amanhã, tá? Outros personagens, né? Siqueira, do mundo cão aí. O Bolsonaro contra a regra, com cabeça de jumento, enfim. Regina Duarte vai ter que devolver agora uma grana. De repente, ela não vai aparecer lá, não. Ela ficou meio envergonhada com essa história, imagineu. O Roberto Alvinho, discípulo de Goebbels. Essa gente ligada aí a esse mundo obscuro. O Queiroz, mais uma vez. Gente, é uma turma legal, né? O simpático advogado da família Bolsonaro, o Assef. Será que estará lá também? Certamente estará, né? Não perde uma. Presidente do Banco Central, né? Porque tem essa coisa. O pessoal que está agindo por trás, eles não gostam de aparecer misturado com essa gente do Bolsonaro. Mas eles são estrategistas. Eles precisavam estar ali também, né? Para a gente ver uma foto dessa turma toda no mesmo palanque. Está aqui o Roberto Jefferson. Será que vai aparecer lá também, armado ou desarmado, né? Para prestar homenagem a Bolsonaro. E esses personagens todos, né? Não vou nem comentar todos. A Damares, enfim. E muitos que estão chorando hoje. Porque viraram bolsonaristas e Bolsonaro virou as costas. E eles estão vendo exatamente o que está acontecendo no Brasil. Bem, gente. Eram essas questões que eu queria compartilhar com vocês. Para a gente compartilhar com amigos que a gente ainda tem, bolsonaristas. Para eles explicarem para a gente, meu amigo, o que aconteceu com a economia de quatro anos para cá? Sua vida melhorou? Essa gente tem coerência? Essa gente está agindo a favor dos interesses do povo brasileiro? O povo brasileiro está passando menos fome? Está melhor agora? Como é que está a situação do Brasil? O Brasil está reconhecido internacionalmente? Qual é o legado de Bolsonaro durante esses quatro anos? São essas questões que a gente tem que levar para as pessoas. Para as pessoas responderem para a gente, né? Ou elas são loucas o suficiente para quererem a continuidade disso que eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, são essas questões, gente. Fico por aqui. Um grande abraço. Vamos seguir em frente. Faltam só 70 dias, tá bom? Até lá. Tchau.